Simbora! O padrão internacional ISO 216 define tamanhos de papel utilizados em quase todos os países, com exceção dos Estados Unidos e Canadá. Aí é o blá blá blá, beleza? Esse aí é o blá blá blá. O formato base é uma folha retangular de papel, chamada de A0, cujas dimensões são 84 por 1 e 118 por 9. A partir de então, agora é que você tem que ficar ligado, dobra-se a folha ao meio, sempre no lado maior, obtendo os demais formatos conforme o número de dobraduras. Aí ele vai explicar agora aqui para a gente. Observe. A1 tem o formato da folha A0 dobrada ao meio uma vez. Então, A1 dobra a folha ao meio uma vez. Aí vai seguir uma lógica. A2 tem o formato da folha A0 dobrada ao meio duas vezes. E assim sucessivamente. A folha A3. Eu vou dobrar a folha A0 ao meio três vezes. Vai seguindo essa lógica. Aí o que ele está perguntando para a gente? Quantas folhas de tamanho A8 são obtidas a partir de uma folha A0? Pessoal, vamos lá. Vamos olhar aqui o padrão. A1. Vou colocar aqui a folha A1. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta. Preste atenção. A partir de uma folha A0, que ela tem esse tamanho aqui, quantas folhas A1 eu consigo formar? Quantas folhas de tamanho A1 eu consigo formar com uma folha de tamanho A0? Pô, Marcão, eu consigo formar duas. Eu consigo formar duas. Beleza. Está tudo ali no próprio desenho. Agora, vamos lá. Folha de tamanho A2. Quantas folhas de tamanho A2 eu consigo formar com uma folha de tamanho A0? Pô, quantas folhas eu consigo formar? Uma, duas, três, quatro. Ou seja, vai sempre dobrando. Quantas folhas de tamanho A3, se eu fizesse outro desenho, eu consigo formar com uma folha de tamanho A0? Oito. Vai sempre dobrando. Se você seguir esse processo, ela vai sempre dobrando. Então, pessoal, na folha de tamanho A8, tem como eu descobrir. Por quê? Sinalizou para mim que essa sequência é uma PA. Por quê? Não está dobrando de um termo para o outro a quantidade de folhas? Sim ou não? Ó, dois, quatro, oito, dezesseis. Ou seja, está sempre dobrando. Então, em outras palavras, se está dobrando, é a mesma coisa de estar multiplicando por quanto? Por dois. Então, cada termo a partir do segundo é o anterior multiplicado por quanto? Por dois. E essa constante, qual é o nomezinho dela? Razão. Então, pessoal, já está tudo muito claro. Quem é o oitavo termo dessa PG? Qual é a formulazinha do A8? Coloca aí para mim no bate-papo. Qual é a fórmula do termo A8? A formulazinha do termo geral, do oitavo termo de uma PG. Eu te ensinei isso. Coloca aí no bate-papo. A8. Quem é o A8? Qual é a formulazinha do A8? Está aqui. Quero que você escreva aí no bate-papo. A8 vai ser o A1 vezes Q elevado a quanto? A7. Não é isso? Aí, filho, só alegria. A8 vai ser igual ao A1. Quanto é que vale o A1? 2. O A1 vale 2. Vezes a razão elevado a 7. Quanto é que vale a razão? 2 elevado a 7. Quanto é que dá 2 elevado a 7? Pô, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes. Isso aí vai dar 128. Então, pessoal, A8 vai ser igual a 2 vezes 128. 2 vezes 128. 2 vezes 128 vai dar 256. Então, o que significa isso? Que com a folha A0, eu consigo obter 256 folhas do tamanho A8. Então, com uma folha do tamanho A0, eu consigo 256 folhas do tamanho A8. Vamos lá, marcar o V da vitória. Qual é o nosso gabarito? Letra E, de eu vou passar no Enem. Ah, Marcão, eu poderia continuar aqui no Hang Hang? A4, A5, poderia, sem usar a fórmula. Mas a ideia ali era te mostrar a fórmula do termo geral da PG, que tem aplicabilidade nas questões. Mas você poderia fazer sempre sem a fórmula, né? E ir dobrando, 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 até chegar ao oitavo termo. Beleza?